Nós falamos sempre aqui que lucros extraordinários não existem e praticamente toda semana eu estou noticiando aí algum tipo de golpe que alguém caiu. E agora o problema não é mais o golpe em si, mas é a tentativa desesperada daquela pessoa que levou o golpe, que a leva a cair em outro golpe tentando reaver o dinheiro que foi perdido. E é sobre isso que vamos falar agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante. E para você que já é inscrito nesse canal, por favor também deixe o seu like nesse vídeo, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é de qualidade e vai levar para mais pessoas. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, nas últimas semanas, clientes que tiveram dinheiro retido na Blue Banks foram vítimas de diversas tentativas de golpes de vários tipos. Os criminosos atuam principalmente em grupos do Telegram, onde clientes e advogados se reúnem para compartilhar informações sobre o caso na esperança de reaver o investimento. Um exemplo dessas tentativas de golpe foi dado a um dos clientes da empresa, que compartilhou o histórico de mensagens que dão um panorama do que acontece nessa fraude. No dia 19 de agosto, uma pessoa supostamente chamada Lucy, cuja foto do perfil mostrava uma mulher que também estava em grupo aberto com mais de 700 investidores da Blue Banks, enviou a um cliente uma mensagem privada no Telegram. Ela queria mais informações sobre a Blue Banks e saber quanto dinheiro esse cliente tinha parado na plataforma. Tudo na troca de mensagens era suspeito, começando com uma forma que ela escrevia o texto, que parecia ser tirado direto de um tradutor, um sinal que indicava que ela não era brasileira. Ela também dizia ter 30 mil libras esterlinas, ou cerca aí de 1,8 milhões de reais, investidos na Blue Banks, uma empresa que não operava com essa moeda. Depois de muita conversa, Lucy soltou a isca. Um amigo disse que tem um insider que me ajudará a recuperar o valor total, e até amanhã eu saberei. Mantenha isso entre nós e não deixe os outros saberem primeiro. Três dias depois, ela voltou a fazer contato comemorando ter recebido todo o dinheiro de volta, e se comprometeu a ajudar o outro investidor a recuperar o seu investimento também. E para fazer isso, ele deveria entrar em um site fraudulento, que tinha um domínio bem parecido com o da Blue Banks, e fornecer os mesmos dados para acessar a plataforma, com nome completo, endereço, e-mail, senha, além de foto de identidade, passaporte ou carteira de motorista. E bom pessoal, os golpistas trabalham com qualquer ferramenta. Eles podem se usar de outras plataformas, como o Facebook, eles podem te ligar se passando por pessoas da empresa, eles falam que você tem que depositar um X dinheiro, e aí você vai receber o restante que você tinha, e aí as pessoas passam dados, passam dinheiro, passam qualquer coisa na tentativa desesperada de reaver o que perdeu. E o que as pessoas têm que entender é que se a empresa, a exchange, ou sei lá o que for, parou de pagar os clientes, é porque ela está em solvente, ela não tem dinheiro para pagar nem a você, nem a qualquer outro. E provavelmente ela não vai aparecer querendo te pagar assim do nada, pelo menos não sem ser obrigada. E é isso pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais.